Fala galera do Nerd Minators, eu sou Gustavo Ries e hoje estamos aqui no The Union The 3rd Edition, o maior evento de computação gráfica da América Latina e reúne grandes nomes da área. O que a gente está demonstrando aqui hoje é uma Cintiq HD 13 polegadas, tá? O nome dela é uma pen tablet, o pessoal confunde com o tablet, mas é uma pen tablet, é onde você desenha numa prancha, né? Uma prancheta. Nesse caso aqui, você pode colocar ela direto no vídeo, né? Então você desenha em cima, direto, vendo como se fosse um monitor, né? Então ela está plugada no computador, posso dividir os monitores ali. Então eu fico além de ter um monitor a mais, eu consigo desenhar em cima e controlando os dois monitores. O que facilita o trabalho, né? Já que as outras mesas você não tinha uma imagem, ela era só um plano. Tem outros modelos inferiores, que daí não tem a imagem, né? Aí você tem que trabalhar aqui, olhando na tela do monitor, né? Mas nesse caso aqui, você consegue clicar direto no botão do software, né? Você está fazendo um desenho muito louco aí, o que é isso que você está fazendo? Ele está renderizando uma imagem em 3D, de uma pessoa real. É uma honra estar nesse evento, pra mim é mais uma etapa realizada, poder ver de perto os mestres dos efeitos. Poder ver realmente, a gente já treme um pouco, a gente tem uma surpresa grande quando a gente vai no cinema, assim. Poder ver de perto um evento próprio dos artistas e tal, é uma grande realização também. Eu acho muito interessante pra caramba. Você trabalha na área de computação gráfica, arte, alguma coisa assim? Eu trabalho com motion graphics, uma produtora de vídeo. E estou estudando efeitos visuais também. E estou aí na luta, né? Como todos os alunos aqui também. E estou aí na luta, né? Obrigado, principalmente, esses dois caras aqui, que estão unindo essa galera aqui pra assistir um fim de semana inteiro de aulas que não valem, não dá pra colocar no papel o que vale. O que esses caras vão mostrar aqui hoje. E-T-I-K-I-T At the pub when I go out, no ID, skip lines at the back lounge, VIP, I'm from the back, all drink for free. Slow dances, dance alone, we go rage, if I face that we stand back home, no plans, no bands, no curfew times, as DJ break, then girls that glun. Boys in the bathroom, we don't care. We've got any first years with us? Back in the same place, except there's now, what, three times as many people? It's very cool, very cool. Alright, let's get this shit going. Um ano inteiro é posto na produção do The Union, então é muito claro isso, a dedicação. É um nome apropriado, né? Porque celebra a comunhão do Grupo Saga com a Numen. O Grupo Saga, obviamente, está numa posição privilegiada de saber que a gente cria um mercado forte de high-end VFX, transforma o Brasil nesse mercado, transforma o Brasil nesse polo competitivo, começando pela educação, começando pela formação. Formação em VFX é algo sério, né? E é algo que é para ser levado a sério. Alex Alvarez, fundador da Numen, disse isso. Não é só alguém que nasceu com talento especial, é alguém que trabalhou muito e estudou e abriu mão de muita coisa, mas que também é, como todos sabemos, uma carreira fantástica. É uma carreira que todo mundo mais olha e fala, uau, você trabalha com VFX? É um grande honra estar aqui e é só muito bom aqui no Brasil. Não foi o que eu esperava, eles disseram que talvez apenas 10 pessoas estariam aqui para ver eu. Estamos aqui no segundo dia do The Union 3rd Edition. Hoje é um dia que promete e teremos palestras de Neville Page, Brandon Young e Cecil King. Olha o que eu acabei de encontrar aqui, um pessoal esperando aí, jogando Magic aí para passar o tempo. Qual o seu nome, por favor? Lucas. A gente leva um deck e pensa que vai ganhar, mas perde todo mundo. Estamos aqui com um casal que eu encontrei aqui no evento e vamos conversar um pouquinho mais com eles. O que vocês estão achando da feira? Acho muito bacana aqui reunindo a galera aqui que trabalha com a parte gráfica aqui. É uma atualização, eu acho que é muito bom. São pessoas reconhecidas do mercado de efeitos especiais, 3D, de filmes e games famosos. Então eu acho muito importante para adquirir informações novas. Nesse maior evento de computação gráfica da América Latina, a Axis está marcando presença fortemente. Acho que vocês até já conheceram o nosso stand e é um convite tanto para a escola, para a Axis, quanto para a saga. Com certeza, eu estou sendo ótimo, é uma grande oportunidade para todos. Nós, o staff da Axis, todos os convidados, vocês estão na plateia, todo mundo é bem privilegiado de estar aqui hoje. Elas são mãe e filhas e olha que bacana, elas vieram juntas para o evento. O que vocês estão achando do evento? Eu estou achando, na verdade, muito melhor do que eu pensei, sacou? Estou estudante de desenho industrial na Universidade de Brasília e eu estou terminando o meu curso na saga. Aí no ano que vem eu pretendo fazer um curso de animação na OSA. E com a feira você já está estipulando seus objetivos? Já está conseguindo adquirir algum tipo de conhecimento extra para os seus cursos? Eu aprendi bastante com a palestra dos caras até então. Eles são pessoas muito fodas. Desculpa o palavrão, eu posso falar palavrão? Ok. E eu acho que eles têm muita técnica, né? E eu acho assim bem motivador o fato de, por exemplo, um deles não saber o que ele queria até chegar, sei lá, aos 25 anos. E aí de repente ele vai para a Hollywood e é um dos caras mais fodas que existem, entendeu? Fala galera do Nerd Minators, a gente não está aqui com nada mais nada menos que Marcelo Forlani, sócio fundador do Omelete. E aí, Forlani, tudo bom? Beleza, como é que está? Tudo bem também. E aí, você, seu primeiro ano apresentando o The Junior, como é que está sendo? Cara, bem legal. Eu conhecia já o evento, lógico, mas eu nunca tinha vindo aqui antes. É sensacional você ver o que os caras estão fazendo e uma apresentação mais legal que a outra, né? Onde a gente viu a primeira parte, a partir da manhã, um pouco mais calma, a segunda parte mais hands-on, mais mão na massa e tal. Eu vi neguinho saindo daqui chorando, falando assim, nossa, eu não acredito que o negócio é tão fácil. Eu nunca tinha pensado em fazer isso antes. Mas é essa troca de conhecimento que é importantíssima e super legal. E por isso que é bom, né? A galera vir aqui no The Junior para conhecer tudo isso. E para você que é isolado do mundo e nunca ouviu falar do Omelete, pelo amor de Deus, esse cara aqui, Marcelo Forlani, o cara é um especialista em games e um cinéfalo. O cara entende tudo de cinema. Eu acho que é bem bacana você ver os bastidores, assim, de como são feitos os seus filmes favoritos, que nem o Pacific Rim, né? Sem dúvida. Uma das coisas mais legais que a gente faz é justamente quando a gente vai visitar os sets de filmagem. Ali você pode conhecer não só a parte de produção, ver todos os designs que foram desenvolvidos para o filme, mas também conversar com os caras, né? Eu tive a chance de ir nos dois últimos Batman. Cara, conversar com o Christopher Nolan ali nos bastidores, é do caralho. O Erico foi no Pacific Rim e conversou com o Guilherme Del Toro. O Guilherme Del Toro, meu, é um cara genial, assim, um cara simples pra caramba, sabe? Do tipo de cara que você pode sentar na mesa de um restaurante, de um bar e ficar uns cinco dias sem esquecer, tipo, só conversando com o cara, tá? Esquecer de ir pra casa. Você vai, cara, vai. O cara, meu, ele manda muito e é super boa de conversar com ele. A gente tá no começo do evento agora. O que você espera até o final do dia agora? Hoje, segundo dia de The Union, a gente vai começar com uma dose dupla de games aí, o Cecil Keane e o Brandon Young. E depois do almoço, a atração principal, eu acho, né, cara? O cara com o mais showman de todos aqui, Neville Bade. E depois, ainda a gente vai encerrar com a mesa redonda, né? Com perguntas e respostas do público. E eu acho que essa interação vai ser super legal, né? Que até agora, a informação meio que tá indo em uma direção só. Vai ser a parte deles receberem um pouquinho do feedback do público. Que já foi, eles receberam um pouquinho do carinho já, né? Mas agora eles vão ouvir o que o público tá achando, perguntas do público. E essa interação é uma coisa que eles falaram que gostam muito. O Nil, eu tava conversando com ele na sexta-feira. Eu falo assim, meu, falo pro pessoal, quem quiser eu vou tá aí, vai lá conversar, tirar foto, tirar dúvidas. Tô aberto, a gente tá aqui pra dividir. O The Union é isso, né? Essa união de talentos, mas pra conseguir dividir o conhecimento de todo mundo. Isso é do caralho. E a sua primeira vez apresentando um evento grande assim, né? Fala que é a primeira vez a gente nunca esquece. Como é que tá sendo? Cara, não vou esquecer não. Vai ser, isso aqui vai ficar com certeza na memória. Porque é muito legal você subir lá no palco, ver a galera tudo embaixo, você se sente meio rockstar, assim, sabe? É muito legal mesmo. Fala galera do Nerd Minators. Vamos entrevistar agora Glauco Long, que é o maior make-up artista do Brasil. Se você não sabe o que é isso, ele é o cara que faz todas aquelas caracterizações de monstros, máscaras. Vamos entrevistar aqui Glauco Long, que é o maior make-up artista do Brasil. Vamos entrevistar aqui Glauco Long, que é o maior make-up artista do Brasil. Se você não sabe o que é isso, esse cara aqui faz trabalhos lindos, ele faz... Glauco, o que você tá achando do evento? Cara, é um evento bem legal, né? Reúne os melhores profissionais do mercado americano e mundial, estão aqui no Brasil. A oportunidade de estar perto deles. E ver eles falando um pouco o que eles acham do trabalho deles, como eles chegaram lá. Enfim, é uma reunião entre artistas aqui também. Pra mim é um prazer estar aqui junto com o pessoal, conhecendo mais gente. E, cara, só tem a agregar, assim, não vejo por que não estar aqui, assim. Você pode falar um pouco do seu trabalho pra galera de casa que não conhece? Vou resumir um pouquinho, assim, eu trabalho com TV, cinema, desenvolvendo design de criaturas e personagens, né? Desde envelhecimento até deixar o cara gordo, o monstro, enfim, tudo mais. Pode entrar no site lá que vocês vão ver um pouco melhor, acho que é mais fácil do que falar com palavras. Não, 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 não.